É, Caio. Mais alguma coisa, Broly? Falar envergonhosamente, né, derrota do PT. Você acha que depois dessa derrota, Caio, o PT precisa ir pro Divã pra repensar ou ele foi pra Cova mesmo? Não, eu não sei, eu não tenho nada a ver com o PT, não. Sim, eu não tinha antes, até 1989, nenhum, nenhum afeto pelo projeto do PT, nenhum. Desde que ele nasceu até 89. Aí 89 para 90 eu conheci o Lula. E aí a proximidade, o convívio, os jantares, os almoços, as visitas na casa dele, a Marisa, os filhos e isso e aquilo, foram quase 10 anos. Tirou do meu coração totalmente a ideia de que o Lula tinha um projeto de poder de alinhar todos os países socialistas do mundo, se possível, e reiniciar um bloco onde ele fosse a estrela socialista da nova geração. Isso que antes eu tinha na cabeça me foi lavado pelas conversas com ele e pelas garantias que me deu. Até que em 98 eu vi quem ele era, quando ele me pediu todas as coisas sujas, recomendadas, não recomendadas, corruptas, internação de milhões de dólares do cadáfro no Brasil e outras coisas mais que eu já falei. Eu tenho um cansaço de repeti-las, não faz sentido. Aí eu vi quem ele era e daquele dia em diante não teve mais chance para Lula nenhum em mim. E o PT, eu tenho muita gente lá dentro a quem eu amo de verdade, como eu tenho no PSDB, no DEM, na Rede, em todos os partidos. Eu não faço acepção de pessoas por partidarismo, nem facções, de natureza nenhuma, gente é gente. Mas se poderia recomendar que o PT fosse para o Divão, porque eles não fizeram até hoje uma única confissão de pecado. Não. É um partido impermeável, que não sabe pedir perdão, que não sabe se ajoelhar, que não sabe chorar. É um partido que não sabe chorar sua culpa, sua miséria, sua ignomínia, sua iniquidade. A grande greve que o PT deveria fazer era uma greve com jejum, pano de saco e joelho do chão, chorando ante o ente superlativo e coletivo nacional, pedindo perdão pelo pecado, pela mentira, pela corrupção, pela soberba, pela arrogância, pelo projeto de poder, que queria usar o Brasil como um laboratório contínuo de experimentos deles e de geração de recursos para patrocinar as revoluções deles em outras terras do globo. Do contrário, vai ter que morrer essa geração todinha para nascer uma geração que não se lembre do que aconteceu. Porque não demora muito não, brother. A memória é curta. Dentro de 10 anos, metade daquilo que hoje elegeu o Bolsonaro, que foi o voto antipetista, já vai estar bem mais brando. E daqui a 20 anos, a maioria já esqueceu. Então, é enxugar gelo, é trabalho de todo dia dizer de novo a verdade toda, todos os dias. Mas é isso que eu penso. Obrigado. Obrigado.